Essa vai surpreender muita gente, principalmente você que não é mamãe. Por que a água é perigosa para os bebês? Os humanos precisam de água para sobreviver. Mas você sabia que bebês com menos de 6 meses não precisam beber uma gota desse líquido? Parece meio estranho, não é? Mesmo que eles sejam pequeninos e adoráveis seres humanos, ou grandes e exigentes pedaços de carne, dependendo do seu ponto de vista, seu funcionamento interno é bem diferente do de um adulto, o que significa que eles não podem comer e beber as mesmas coisas que a gente. Mesmo alguns mililitros de água podem provocar grandes problemas de saúde. Confira neste vídeo porque os bebês devem dizer não à água. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Então você acabou de ter um lindo bebê. Olha só que fofura! Assim como a maioria dos seres vivos, ele precisa de comida e água para sobreviver, certo? Bem, talvez ainda não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os bebês devem ser exclusivamente amamentados nos primeiros seis meses de vida. Se eles não puderem ser amamentados no peito, uma fórmula receitada será suficiente. Só depois de seis meses de idade, os alimentos sólidos e a água podem ser incorporados à sua dieta, em um ritmo lento e constante, em combinação com o leite materno. Uma vez que eles cheguem aos dois anos, as mães podem decidir se querem ou não encerrar o aleitamento. Considerando que os seres humanos são compostos de 60% de água, é muito estranho ouvir que os bebês não devem tomá-la nos primeiros seis meses de suas vidas. Como eles sobrevivem? Será que não ficarão gravemente desidratados? Surpreendentemente, a resposta é não. Ao contrário dos adultos, os bebês são compostos de aproximadamente 75% de água. Ah, então é por isso que as fraldas estão sempre molhadas? Não, não é por isso. Os pequeninos simplesmente não precisam de água da mesma forma que crianças e adultos. Eles permanecem hidratados graças à ingestão regular de leite materno ou da fórmula infantil específica para cada fase. De acordo com Débora Malkoff-Coin, uma nutricionista pediátrica, mesmo nos meses mais quentes do ano, os bebês podem permanecer hidratados com o leite materno diário ou com a ingestão desta fórmula infantil específica, ao contrário dos adultos que desejam muitos copos de água gelada nos dias quentes de verão. Mas quantos problemas a água pode causar ao bebê? Muitos! Primeiro, ela pode encher a barriga dele, dificultando a absorção da quantidade certa de nutrientes que ele precisa obter do leite materno ou da fórmula infantil. Esta falta de nutrientes pode causar perda de peso e também elevar seus níveis de bilirrubina, uma substância que pode provocar icterícia ou amarelamento da pele no bebê que não consegue filtrá-la corretamente no fígado. A água também pode estufar a barriga dele e estragar seu apetite pelo leite ou pela fórmula, tão necessários para um crescimento saudável. É também por isso que os médicos aconselham que os pais ofereçam apenas o leite materno ou a fórmula, pois mesmo uma pequena quantidade de água pode causar isso. No entanto, a preparação da fórmula pede uma certa quantidade de água, mas de acordo com o healthchildren.org, você pode adicioná-la desde que seja a quantidade considerada segura pelos departamentos locais de saúde. De qualquer maneira, é muito importante seguir as orientações de seu médico pediatra. Se você diluir demais a fórmula, corre o risco de causar ao bebê intoxicação por água, o que pode ser muito perigoso. Os sintomas dessa intoxicação com risco à vida incluem irritabilidade, sonolência e outros problemas mentais. Ela também pode causar uma diminuição da temperatura corporal para menos de 36 graus e olhos inchados. Se seu bebê apresentar algum desses sintomas, é essencial que ele receba atendimento médico o mais rápido possível. Além disso, diluir a fórmula desnecessariamente pode causar problemas no equilíbrio eletrolítico do bebê. Este desequilíbrio pode levar a complicações graves, como convulsões, de acordo com a healthchildren.org. Dar água aos bebês não interfere apenas em sua capacidade de absorver os nutrientes. Também causa grandes danos aos seus órgãos. É importante lembrar que, mesmo quando eles nascem saudáveis, muitos de seus órgãos ainda estão crescendo e precisam receber certas vitaminas para funcionar corretamente. Considere os rins. Os de um bebê são super pequenos. Tem metade do tamanho dos de um adulto. Se ele receber água antes dos 6 meses de idade, seus rins simplesmente não saberão o que fazer com ela. E não são grandes o suficiente para aguentar muito. Mesmo alguns mililitros podem ser um grande problema. Se pensar nas aulas de biologia no ensino médio, eu sei, faz muito tempo, mas faça uma forcinha. Você provavelmente vai lembrar de ter aprendido que os rins são um sistema de filtragem do corpo. Qualquer líquido que você beba passa pelos rins, onde as toxinas são filtradas para que os nutrientes certos possam ser absorvidos pelo corpo. Mas um bebê com menos de 6 meses não tem um sistema de filtragem totalmente desenvolvido. Esta incapacidade de filtrar a água pode literalmente intoxicá-lo, afetando seu crescimento e desenvolvimento. De acordo com a doutora Jennifer Anders, médica pediatra do Centro Infantil Johns Hopkins, a ingestão de água quando os rins ainda não estão maduros o suficiente, pode fazer com que o corpo elimine sódio junto com o excesso de água. Nos bebês, a perda de sódio pode afetar a atividade cerebral e causar intoxicação e desidratação. Quem diria que esse líquido poderia causar tantos danos a uma pessoa? Ok, mas agora seu bebê finalmente alcançou a marca de 6 meses e está perfeitamente saudável e pronto para a água. Você não pode simplesmente dar a ele uma enorme mamadeira com esse líquido e esperar que seu corpo saiba o que fazer com ele. Assim como faz com alimentos sólidos, é preciso incorporar a água gradualmente à dieta dele, juntamente com o leite materno ou a fórmula infantil. Natasha Burgert, uma pediatra de Kansas City, nos Estados Unidos, diz que você só deve dar ao bebê alguns goles de água de vez em quando entre os 6 e os 12 meses de idade. Isso o ajudará a se acostumar a ingeri-la. Como você só pode dar um pouquinho de cada vez, experimente começar com um pouco em uma colher de chá. Isso o dará a ele a chance de experimentar algo novo. Depois de só beber leite materno ou fórmula durante os primeiros 6 meses de vida, provar a água pode ser um pouco confuso. Oferecer uma pequena colher de chá de vez em quando vai acostumá-lo com a sensação. Com essa idade, o bebê também é capaz de segurar um copinho com um canudinho, em vez de uma mamadeira ou peito, por isso é importante deixá-lo pegar gradualmente, para que ele não estranhe muito. Experimente tipos diferentes de copinhos. Aqueles com alças são especialmente ótimos para ajudar seu filho a experimentar a percepção de profundidade e a destreza. Ele nunca segurou um copo antes, afinal de contas. A maioria desses copinhos tem bicos pequenos, para que o bebê não tome muito líquido de uma só vez. Você não vai querer que ele engasgue. Você também pode escolher copos com bico de silicone, já que o seu filho está mais habituado a sugar bicos do que canudos abertos. A doutora Burgert também sugere dar aos pequeninos, entre 9 e 12 meses de idade, apenas alguns mililitros de água por dia. Ah, eles crescem tão rápido, não é mesmo? Depois, quando os bebês já são considerados crianças, na idade entre 12 e 36 meses, a água pode ser incorporada à sua rotina diária, junto com seus outros alimentos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as crianças normalmente precisam de cerca de 1 litro e 300 de água por dia, incluindo a encontrada no leite, suco e outros alimentos. Mas lembre-se, não importa a idade do seu bebê ou as diretrizes e sugestões encontradas na internet ou nos livros, é sempre melhor consultar um pediatra sobre a situação específica da criança. Se o seu filho tiver menos de 6 meses e estiver doente ou desidratado, não presuma que ele possa suportar um pouco de água. Até mesmo um pouco de suco pode prejudicar seriamente o organismo dele, graças a ingredientes como açúcar e água. Fale com o pediatra primeiro e, juntos, vocês podem decidir como agir. Bebês saudáveis são felizes e fazem mamães e papais mais felizes do que nunca. Até o dia em que eles pedem o carro emprestado e você os vê saindo por aí. Se você tem um bebê, está ansioso para incorporar água em sua dieta? Compartilhe sua experiência nos comentários para ajudar outros pais. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível da vida! Fique no lado incrível da vida!